Fala moçada, eu sou o professor Luiz Felipe, professor de Geografia do Colégio Oficina do Estudante e hoje estamos aqui em mais uma videoaula, uma dica muito importante para vocês para a gente conversar um pouco a respeito da uberização do trabalho. Vamos lá? Quando a gente fala de trabalho, a gente não está falando só de vestibular, a gente não está falando só de um tema que é fundamental dentro da geografia, a gente fala também de um processo histórico e de uma parte da vida que inevitavelmente irá afetar todos nós um dia ou outro, se é que já não nos afeta. Dentro da geografia, quando a gente começa a falar de trabalho, logo vem à nossa cabeça uma revolução muito importante que modificou bastante as relações de produção, tanto do espaço quanto dos produtos e das mercadorias e das relações sociais, que foi a Revolução Industrial. Se se lembram da Revolução Industrial, ocorrida ali no século XVIII, se expandiu muito, especialmente durante o século XIX, começa ali no Reino Unido, depois na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão e continua, durante o século XX, se expandindo pelos países chamados subdesenvolvidos atualmente, mas que eram países que haviam, há pouco tempo, deixado de ser colônias e que buscavam o seu projeto de desenvolvimento e de industrialização. É sabido que na época da Revolução Industrial, os trabalhadores e trabalhadoras tinham jornadas de trabalho muito cansativas, exaustivas, e que justamente nesse momento, as primeiras reflexões acerca dos direitos trabalhistas, ou seja, dispositivos e garantias para assegurar que o trabalhador e a trabalhadora tivessem ali condições de dignidade, de manter sua saúde e uma remuneração pelo menos um pouco mais justa em troca do seu trabalho, pudesse de fato compensar as horas e horas dedicadas aos locais onde trabalhavam. É nesse momento que o capitalismo industrial vai se consolidar, aquele modelo onde o capitalista, que é o dono dos meios de produção, paga pelo trabalho dos proletários, que vão vender sua mão de obra e não vão ser donos daquilo que produzem, mas recebem em troca um salário, que é uma parte da produção que pertence ao dono do meio de produção ou o capitalista. No Brasil, esse processo de industrialização ocorre um pouco depois, por conta de todo o nosso atraso que vem de um modelo colonial imposto na América Latina, e só lá em meados dos anos 30 é que o Brasil começa de fato a se industrializar, um modelo conhecido aí como desenvolvimentismo, bastante característico da época do Vargas. Foi o nome que trouxe aí o Estado empresário e que conduziu, através da criação de grandes empresas estatais, um projeto aí de nação desenvolvimentista. Em 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas trouxe a consolidação das leis de trabalho, um período muito delicado, já dentro do Estado Novo, quando o Vargas recebeu uma série de críticas por conta das medidas autoritárias e do caráter antidemocrático do governo que na época ele conduzia, e ele traz, como é característico do populismo, alguns agrados, algumas contrapartidas às imposições políticas que ele acabava colocando em pauta no país, como foi o caso do voto feminino e como foi o caso da garantia dos direitos trabalhistas, a instituição do 13º salário, a instituição do pagamento de férias, algumas garantias como o próprio salário mínimo e outras começam a ser pensadas nesse período. Não à toa, até hoje, a gente comemora aí no dia 1º de maio o dia do trabalhador. Pois bem, quando a legislação trabalhista foi criada, todos os empregadores tiveram que se comprometer com esses direitos básicos garantidos a qualquer trabalhador ou trabalhadora com registro, que é obrigatório por lei. O problema é que, conforme o capitalismo foi avançando, a divisão internacional do trabalho trouxe novas demandas para as empresas que passaram a competir umas com as outras, não só localmente, mas também em nível internacional. E logo os capitalistas perceberam que uma das formas mais fáceis de aumentar a sua competitividade, ou seja, baixar o seu custo de produção para vender um produto mais barato e, ao mesmo tempo, aumentar os seus lucros, seria diminuir o pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras. Uma vez que a tecnologia avança de forma quase homogênea entre várias empresas, a matéria-prima se torna igualmente escassa para todos os grandes ciclos empresariais e todos os oligopólios que a gente tem aí no mundo hoje em dia. A variável do pagamento da mão de obra, que precisa ser qualificada, mas também precisa ser flexível, barata e disponível, acaba se tornando aí um ponto-chave na discussão dessas novas relações de trabalho que vão ser produzidas na divisão internacional do trabalho. No Brasil, esses direitos sociais para os trabalhadores e trabalhadoras podem representar um avanço, podem representar uma série de benefícios, de garantias, como o próprio nome sugere, no caso dela ser demitida sem justa causa, no caso dela ter um descanso remunerado, um salário adicional, que vai compensar a folha de pagamento, que geralmente está baseada em quatro semanas, quando no mês a gente tem 30 dias é um pouco mais do que quatro semanas, indenização em caso da pessoa sofrer acidente, afastamento pelo INSS caso ela se machuque, tudo isso cria aí algumas garantias e os chamados direitos trabalhistas. Mas para os empresários, isso representa muitas vezes um excesso de burocracia e um impedimento, já que especialmente os pequenos empresários veem como um custo muito elevado manter um empregado com todos esses direitos vigentes. Nesse sentido, mais de uma vez, a discussão sobre flexibilizar as leis trabalhistas aconteceu e esse processo de flexibilização se materializou aí em 2017, começa com a história da reforma trabalhista, que foi inclusive aprovada e já está em vigor, ainda na época do governo Temer, e vai se prolongar para outras áreas. Então essa flexibilização das leis trabalhistas facilitaria a contratação de trabalhadores e trabalhadoras que abririam mão ou que não teriam mais direito a essas garantias sociais consolidadas ali pela CLT. Se por um lado fica mais barato contratar um funcionário, a gente também tem que pensar que essa flexibilização pode precarizar e muito o trabalho. É nesse sentido que a gente tem o termo uberização do trabalho, quer dizer, é só pensar num profissional autônomo, famoso microempreendedor, muitos têm uma estrutura maior, mas alguns, como é o caso dos motoristas de aplicativo, têm que arcar com todas as despesas do seu trabalho, então pagar pelo carro, que muitas vezes é financiado o alugado, pagar pelo IPVA, pagar pelo seguro, pagar pelo combustível, depende ali exclusivamente do rendimento dele para conseguir uma renda que muitas vezes é insuficiente para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Por quê? As grandes empresas se apropriam desses aplicativos e ganham uma parte considerável da receita que vem desse trabalho. Não é só o motorista de aplicativo, a gente tem outros exemplos, mas esse acaba sendo o exemplo mais fácil de compreender, já que muitas pessoas que têm trabalhado dessa forma trabalham 10, 12, 14, 16 horas por dia e no fim do dia não conseguem sequer bancar ali sua refeição. Nos Estados Unidos a uberização do trabalho aconteceu de forma muito intensa com o governo Trump e ao mesmo tempo em que o desemprego foi drasticamente reduzido, houve também um aumento no número de moradores de rua no país, o que reflete a uberização, porque muita gente está trabalhando, mas o salário não é suficiente para que as despesas básicas sejam pagas. Coisa parecida a gente vê na América Latina, a convulsão social da grande marcha no Chile mostra um pouco disso, pessoas que trabalham, mas que não têm garantias, principalmente após se aposentarem e que ficam descobertas em períodos quando estão doentes ou afastadas por algum motivo e acabam sendo dispensadas sem haver qualquer garantia de que no período em que não podem continuar trabalhando vão ter alguma receita, uma vez que independente do que aconteça, as contas continuam chegando, especialmente com alimentação, com despesas médicas e com moradia. Então a questão da uberização, ela nos traz para esse debate, ao mesmo tempo em que as empresas estão buscando flexibilizar as leis e os empresários, principalmente os menores, dizem que criar emprego no Brasil é muito custoso, é muito oneroso, há também a questão de que essa ultra flexibilização pode criar empregos ruins, empregos precários, de modo parecido com o que a gente vê ali na época da Revolução Industrial, guardadas as devidas proporções. Achar um equilíbrio nisso é muito difícil, pensar que o mercado vai se autorregular é complicado, porque mesmo que os empresários paguem salários justos e dignos para os trabalhadores, a gente precisa lembrar que essas pessoas, por mais bem intencionadas e justas que possam ser, estarão competindo com outras que veem na exploração do trabalho a oportunidade para aumentar a margem de lucro e colocar produtos muito baratos no mercado e, dessa forma, falirem ou competirem de forma desleal com quem realmente cumpre a lei e valoriza os trabalhadores e as trabalhadoras que estão ali no seu empreendimento. A uberização do trabalho, então, é um tema que pode aparecer nos vestibulares e é um tema que faz parte da formação de todos nós, não só enquanto estudantes, mas também como profissionais, trabalhadores, trabalhadoras e cidadãos e cidadãs. Vale muito a pena aprofundar um pouquinho a leitura para entender melhor o que é que foi essa reforma trabalhista que já nos afeta e também a reforma previdenciária que está pautada aí, já avançou na Câmara e no Congresso, já está nos passos finais para ser sancionada pela Presidência da República e a gente precisa conhecer essas leis, a gente precisa entender como é que elas afetam o nosso dia a dia e também na nossa formação. Fica para uma próxima aula falar sobre a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que tal? Para não perder, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixa aqui no nosso campo de perguntas e respostas. E é isso, espero ter ajudado no aprofundamento das nossas reflexões sobre a uberização do trabalho. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!